Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto E o quê? E o quê? Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas depois Que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer Todo mundo faz Mais, mais o quê? Pode namorar, encostar Pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade Vai, mais o quê? Um, dois, três Uma, dois, três, dois Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas depois Que devia ter fácil demais Fazer sexo, fazer Todo mundo faz mais do que Pode namorar e gostar Pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mais o quê? Um, dois, três, dois Oi, gente Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Essa noite vai ser inesquecível Vem cá E se eu te dissesse Você tá perdendo o amor da sua vida Você abriria mais um, meu filho Me ajuda a cantar Pra você só mais um gole, só mais Máquina sacra Vai lá, outra amada, outro gatilho, outro trauma Enquanto finaliza a saideira Já estou parecendo a vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando, acordada, fazendo palco Você não vai ganhar nada por isso Não tem ninguém achando isso bonito, cara! Vamo aqui! Cadê? No seu lugar eu teria vergonha E ela teria te deixado Fazendo que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é? Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante, que ela é rara É hora de parar com a presa e parar Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria se enxergar Se o que tem dentro de casa A louva reação é hora de parar com a presa e parar Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Vem por você Imagina beijando outra mulher na sua frente Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante, que ela é rara É hora de parar com a presa e parar Com a presa e parar Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria se enxergar Sabe aquela pessoa fantástica Diferente, especial Incompanável, acima da média É o Barretão E aí E aí E aí E aí Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Já que cê não quer sair, como muita história, então fala aí De cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Porque a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair, como muita história, então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Já que cê não quer sair, como muita história, então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê ter mentido, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Isso é ser humosa Já que cê não quer sair Como muita história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Barretão, eu quero ver essa arena lá em cima Joga a mão lá em cima E agora o refrão é de vocês Já que cê não quer sair Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como muita história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa E agora o refrão é de vocês Vem, 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 vem Tomou tudo, toma fora Só não tomou bem, coelhan Amiga, cê tava nervaça Subindo na mesa Virando gravar Tomou tequima Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou bem, coelhan Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguintes, as pernas palmeou Ainda não lembrou, vou refrescar Tentou agarrar o gasom, derrubou a caixa de som pra variar Tentou até ligar por isso, a sua sorte já não deixei Já tava tudo rodando, rodando Pediu outra rola, lá fora Subindo na mesa, virando, tava amiga Cê tava bebaça, tomou tudo como o coração Tomou vergonha na cara, amiga Cê tava bebaça, subindo na mesa, virando, tava Tomou tequila, tomou cerveja Tomou tudo como o coração, não tomou vergonha na cara Cadê as bebaça daqui de barredos? Quero ver o copo lá em cima Um, três, dois, um, vamos virar esse copo E vamos fazer um saúde Saúde, barredos! Virou, hein? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso é Bahia, de Maraís e Barreto Show, mano, fake Eu sexta-feira Já sei aonde isso vai dar É dia de chover em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar Ficar lá em do chão Vem, 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 eu quero ver Nem do meu nome Esqueço tudo, guardo Só não esqueço Se eu for com Vem, vem, vem Aí eu perco e fico pronto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Se eu for com Vem, vem, vem Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só vigo, vigo, vigo Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só vigo, ligo, 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 l Ficar sem beber, ficar sem ligar Ficar, sai do chão, vem, 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 que eu não quero Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, faço tudo Só não esqueço seu telefone Vem, 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 aí eu quero o quê? Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, faço tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só ligo, 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 ligo Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só Deu sexta-feira de novo No três, dois, um Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Joga a mão pra cima, pra um lado, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro Problema de carro, foi nosso, é mesmo arruinado Pavão de álcool, olho molhado A volta de quem me largou É a visão do paraíso Pro meu olho que chorou e ouvi seus pensos Dizem você não vivo, é tipo Música para os meus ouvintes Se a saudade aí bateu e tá querendo voltar Tá sentindo um gosto apago do arrependimento Só lamento, só lamento eu Só lamento, só lamento eu Se a saudade aí bateu e tá querendo voltar Tá sentindo um gosto apago do arrependimento Só lamento, só lamento eu 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 Quem joga a mão pra cima Maraísa, se teu ex te procurar, você fala o que pra ele? Só lamento, querido A volta de quem me largou É a visão do paraíso Pro meu olho que chorou e ouvi seus pensos Dizem você não vivo, é tipo Música para os meus ouvintes Se a saudade aí bateu e tá querendo voltar Tá sentindo um gosto apago do arrependimento Só lamento, só lamento eu Só lamento, só lamento eu Se a saudade aí bateu e tá querendo voltar Tá sentindo um gosto apago do arrependimento Só lamento, só lamento eu 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 E joga a mão pra cima No lado, no outro Só lamento, querido Eu desejo que vocês se livrem de todos os mais cisistas Felipe Aviões Canta com a gente assim Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro assim, ó Primeiro a quem me trai Então quer dizer que você é infeliz no nosso relacionamento Segundo a que você é quando me deixa e sai Então se administrava a três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério É sério, Barretos Não sei se eu termino No seu dinheiro Seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Cê tem várias personalidades Seu o quê? Seu narcisista, seu povarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai A que me trai é que é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Seu narcisista, seu covarde Seu louco Agora eu quero falar com o seu eu Que tava com medo Que tava te amo Falava de filho Me amava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério É sério, Barreto Seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Cê tem várias personalidades Seu o quê? Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é solteira Já que cê não foi homem de verdade De verdade Sai pra lá, seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que todo dia cê é de verdade Já que todo dia cê é de verdade O quê? Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes Seu narcisista, seu covarde Já que todo dia cê é de verdade Já que todo dia cê é de verdade Já que todo dia cê é de verdade Barredos A gente ama vocês Que coisa linda Quem é apaixonado aqui em Barredos? Será que tem alguém apaixonado aqui em Barredos? Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei Não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras Uma me interessa Você É um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Sendo bem Eu acredito que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão Vem, vem Você acorda a mão pra que eu aprendi Andar Quem sabe o que você tem Nem onde cê pega bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou Joga a mãozinha pra cima Mas gera a mão da mão Vem, vem, vem Ai, que delícia, barredoso Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou fazer questão Vai, vem, sabe o que você tem? Tem sorte, semeja, vem Você é a corda-bomba que eu aprendi Sabe o que você tem? Tem sorte, semeja, vem Só me deixa ir, por quê? Cara lá em cima, na palma da mão Sabe o que você tem? Você é a corda-bomba que eu aprendi Sabe o que você tem? Só me deixa ir, por quê? Sabe que eu vou voltar Você é a corda-bomba que eu aprendi Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte, que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo Pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera, libera, libera Libera, libera Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela E aí, Maraisa Fala, Maiara O tempo tá correndo Tá pronta pra liberar Geraldo em Barreto? Hoje eu tô liberando tudo aqui pra mim Você vai enrolar ela até quando É sorte Fica na dor e é só ela que tá dando Sou eu só a história e tem gente aí sozinha O que daria amor pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Você tem o que não quer ficar junto Libera, libera, libera Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço O amor da vida dela E ela é ela Atrasando os planos do casal O cachorro, a mulher e a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço O amor da vida dela Libera ela E três, dois, um Nós vamos pra cima e libera Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Alô, barretão Quem vai liberar geral aqui nesse barredo Os dois e vinte e quatro Levanta a mão e faz barulha Então chama da banheira Que eu quero ver vocês lançando o banheira Agora Quem é do certo? Onde é o jubá? Quem é do certo? Onde é o jubá? Felipe e a vióis Quase Foi que o pouco podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava você se esquimava Quando você queria eu sempre me escondava Naquele dia Você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia quase a gente mais amou Quase que isso vira por Vem, 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 vem Quase Quase que roubou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo E com pena a metade ficou pra depois Quase que roubou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo E com pena a metade ficou pra depois Quase Joga a bolsinha pra cima Pegue na forma O mudamão Cheio 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 Quase Foi que o pouco podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu chato, acaba você Quando você queria sempre me escondar Naquele dia, você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia, quase a gente faz amor Quase que isso vira amor A dor Fala-se que roubou o sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase que roubou o sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois A dor Quase que roubou o sentimento Joga a mãozinha pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro Cadê a voz de barretão? Quase um braço Quase que roubou o sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase nós dois Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Isso é barretão É o barretão No dia do seu casamento Ficou pela metade, ficou pra depois Ficou pela metade, ficou pra depois Ficou pela metade, ficou pra depois Esses todos os convidados Ficou pela metade, ficou pra depois 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 Ficou pela metade Ficou pela metade, ficou pra depois 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 Definir o que é identidade é complexo e vai muito além do dicionário. Identidade para nós é o conjunto de características que nos permitiu chegar até aqui. Identidade para Mayara e Maraíza é nunca se acomodar, mas também é nunca deixar de se surpreender com as novas conquistas. É saber que a vida é um sopro, mas arrumar sempre tempo para dar um abraço em quem sempre nos espera. É ter a plena convicção que o legado não mora nos rancos das paradas de sucesso, mas sim nos corações de quem acredita no nosso verdade. Identidade cada um tem a sua e nós não abrimos mão da nossa. Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê. Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê. Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê. Todo mundo menos você. Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei. Todo mundo consegue enxergar o ponto que eu melhorei. Engraçado ver eles pensando que eu te subi. Mesmo entendendo que o problema nunca foi você, se não tivesse, eu não ia me resolver. Estava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprende. Mas cadê você? Mas cadê você? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê. Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Se todo mundo viu porque você não tá vendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você E eu sei que esse é o momento mais esperado do nosso show Eu sei que esse é o momento mais esperado do nosso show Eu sei que esse é o momento mais esperado do nosso show O momento que Barretos quer homenagear Nossa eterna rainha Marília Mendonça Eu acredito nas coisas que eu acredito, ninguém é obrigado a acreditar Mas eu acredito que esse momento é um momento de muita conexão, de muito amor, de muito união De muito Marília Mendonça Queria pedir Barretos, joga a mão pra cima, todo mundo joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Geral, geral Pra um lado, pro outro, pra um lado E só vocês, se todo mundo vir Tchau 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 Maurílio! Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Esse amor natural O que eu quero? Eu quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo Joga a bola e se me faz! Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria que eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos E deixa tonta com seus olhos Eu me desconcerto Não sei Não sei Não sei Não evitei Este amor natural O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu negaria Uma salva de palmas pra nossa eterna rainha Marília Mendonça Queria contar pra vocês uma história Nós temos 10 anos, graças a Deus Vocês consagraram a gente no Brasil 10 anos Mas a gente fez um trabalho de formiguinha Já tem muito tempo que a gente trabalha com música Desde os 4 anos de idade E a primeira composição que a gente fez A gente fez com 13 anos de idade E a gente teve a sorte Das nossas músicas serem gravadas Por grandes artistas Talvez vocês não saibam Mas grandes composições Que vocês cantam por outros artistas São compostas São escritas por Maiara e Maraíza E eu queria mostrar uma aqui Por exemplo, gravada por Jorge Matheus Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Outra música que é escrita por Maiara e Maraíza E foi gravada por Jorge Matheus Você me seduziu Você me seduziu Me hipnotizou Eu me apaixonei A cabeça virou Eu sigo a minha vida Numa prisão sem grade E todo mundo sabe 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 Outra música escrita por Maiara e Maraíza Que foi gravada por Matheus e Caol Essa daqui ó Não sei Se é ser humano Ou se é um anjo Exagero é falar de você Passo meu tempo te adivinando Só queria saber Se é ser humano Ou se é um anjo E daí quero ouvir de você Eu já nem sei se te interesso tanto Só queria saber Se é ser humano Ou se é um anjo Já tivemos Já tivemos músicas gravadas por Gustavo Lim, Mertzius, Bruno e Marrone Israel e Rodolfo Nosso eterno Cristiano Araújo Que é essa daqui ó Se você quiser Se você quiser Felipe Aviões Se você quiser Você quiser Se você quiser Vou bizar em paz Você não vai conhecer a mim Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um tris Mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Aí teve uma vez que eu levei um chifre E aí, uma das vezes que eu levei um chifre Esse chifre ele foi espetacular Foi espetacular A mulher estava namorando E de repente o namorado apareceu grávido de outra A mulher engravidou do homem E ele falou que não sabia como Estava namorando comigo três meses Gravidou a outra Acontece, né? Não sei Esse chifre foi espetacular É, um chifre espetacular mesmo Mas que rende Mas que rendeu uma grana Porque eu vou contar pra vocês Foi uma das músicas mais executadas desse Brasil E eu tenho a honra de dizer que foi gravada Por Marília Mendonça Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato Não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Senta na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando veja morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Essa composição é só da Mayara Da Paulinha Matos também Cantando pra vocês Maraíza Medo Bobo É uma irmã muito generosa Maraíza 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 Com vocês, Barretos cantando medo burro Felipe Avióis Eu quero ouvir Barretos Estão de voz, reconheço Misturar de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouviu sua voz Como é que é? A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu Em hora que eu te beijei Se eu soubesse tinha feito antes do fundo sempre fomos bons amantes Em hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes do fundo sempre fomos bons amantes Eiei, iei, 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 iei e é É o fim daquele dedo bobo Tanto amor aguarda Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Em hora que eu te beijei E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse a ver Quantos fãs, 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 amantes Fãs, 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 amantes É o fim daquele medo burro É o fim daquele medo burro Será morrer a dança O que eu soubesse a ver? O que eu soubesse a ver? O que eu soubesse a ver? Por que que você não me responde? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondiam em meu bem na mesma hora Hoje é só o rio E o que? E o que? E de vez em quando? Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Não volta a ser como era antes Não volta a ser como era antes Que eu deixo Cantar comigo barretos Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondiam em meu bem na mesma hora Hoje é só o rio E o que? E o que? E o que? E de vez em quando? Não volta a ser como era antes 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 Toda manhã houve seu bondinho Café cruaçando as copas A gente comendo num quintal Dos altos e baixos de todo o casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velinhos Vem gala e crochê Até o final, eu e você, eu é Se você já me viu, eu vou me atachar O que eu tô pensando, acho que você sabe Toda manhã, ouvir seu bonde, um café Croaçando as copias, a gente Correndo no quintal, os altos e baixos De todo casal, eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final, eu e você Hey Alô, Barreto Pra cima Agora que vai começar o show Diretamente de Barreto para o mundo O chifre chegou O oito a prova Felipe Aviões Foi aquele dia que eu pedi pra você ir embora Pra casar do seu amigo e você não foi Eu fiquei sozinha E olha só pra você Veio Netflix sem poder E fiz até o jornalzinho pra impressionar você Mas você não veio Você só quer morrer E fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até altas horas E nada de você Você queria Cadê o chifre? O que você queria, meu filho? Eu quero ir Trair Trair sim Trair E o que? Você queria ser sucesso Não sai seu nome na boca Ele tá querendo se aparecer Bota um chip bem grande nele Aqui em Barreto que tá pra ver de longe Eu acendei o Netflix sem poder E fiz até o jornalzinho pra impressionar você Mas você não veio Você só quer morrer E fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até altas horas E nada de você E nada de você Você queria Cadê o chifre? Você queria ser sucesso Eu quero ir Trair 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 E o que? Você queria ser sucesso Quer ser sucesso Trair Seu nome na boca Do povo Trair 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 O que? Pode ir O que? Você queria ser sucesso Então trair Seu nome na boca Do povo Trair 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 Sim Me trair De novo Você queria ser sucesso Trair Seu nome na boca Do povo Maiari Maraíza Em Barretos 2024 É sucesso no mês Quem tá gostando, joga a mão pra cima e faz barulho Segura os moda Segura os moda e canta com o não Essa daqui eu quero ouvir Você me pergunta por que estou assim Com os olhos chorando, princesa sem fim Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividida entre o amor e a paixão Coração fortes e dor Coração fortes e dor Vive traindo você Coração ingênua é o teu Todo esse erro Sem perceber Cadê a voz? Cadê a voz de Barretos? Vou contar tudo pra você Contar que tem Outra boca Dizer que já faz mais de um ano Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não fique em sol Creio o coração Que perde o verdadeiro amor Você Mas tá sujeito à solidão Quem te amou? Quem te amou? Dois ao mesmo tempo Levanta a mão Eita, Barretos! Essa farinha não vem pra fazer Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênua é o teu Todo esse tempo Sem perceber Cadê a voz de Barretos? Vou contar tudo pra você Contar que tem Outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mais do que Mais gosto de olhar Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não fique em sol Que é o coração Que perde o verdadeiro amor Você Mas tá sujeito à solidão Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas só posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu nunca sempre defendo de você Mas depois me entendo Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Para separar as outras vidas E nessa loucura Vamos ter todas as aparências Disfarçando as evidências Mas aquele meu pedido Se eu não posso enganar Meu coração é um pé Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Só quero ver Diz Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você mesmo Diz Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Essa aqui de novo assim Caminhei sozinho Pela rua Maiara, hoje eu descobri Falei com as estrelas Que o aluno Que o compositor dessa música Tava apaixonado Deitei no banco da praia Mas na verdade Ele fala o tempo inteiro Da caminhonete dele Felipe Yavióis Ele tinha bebido umas cachaça Tinha bebido umas cachaça E essa música É sobre a caminhonete dele Ele bebeu umas cachaça Deitou na praça E o policial foi levar A caminhonete dele Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem a minha caminhonete Ficar sem ela E essa aqui, ó Eu não vou negar Que sou louca por você Toma nunca pra te ver Você Eu não vou negar Sem você Tiver saudade Você traz felicidade Nem eu Nem eu Eu não vou negar Você Meu doce mel Meu pedacinho de céu Você Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Bem consequente Um caso complicado De se entender Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita Pra viver É o amor Que veio com um tiro certo Do meu coração Que deu boa voz e forte Da minha paixão E fez eu entender Que a vida é nada sem Você Você Aô, morrentos! Meu sonho é cantar essa música aqui em baile Tchau! Por um monte de amor procurei Aqui em Barretos A dor do amor E curar a dor desse mal de amor Aqui em Barretos E quando a noite Os integrantes da vida noturna E a dama da noite que estava comigo Fecharam-se as portas Saí de que jeito? Saí de que jeito? Saí de que jeito? Aqui no Barretão Respeita meu Barretos 2024 Uma salva de palmas também Pra banda da Mayara e Moraíza Pra equipe, pra família Mayara e Moraíza Parabéns, viu? Showsaço Aaaaaaah Felipe Aviões Festival, sertanejo e eu no camarote A boca mais linda vira ginogore Falei, e aí? Tá afim de beijar, mais doida que eu Transforme o cansaço agora No outro dia eu vim embora Tô na minha cidade agora Com contato errado, sem ela me seguir de volta Tá afim de beijar, mais doida que eu já caí na cama Meu povo assou, deixa o perfume na fronha branca Eu tô ligando, meia dois, meia dois não chama Tá afim de beijar, mais doida que eu já caí na cama Meu povo assou, deixa o perfume na fronha branca Eu tô ligando, meia dois, meia dois não chama Tá afim de beijar, mais doida que eu já caí na cama Morena de Goiânia, que não atrapalha nesse Brasil Segura meu Goiânia Festival, sertanejo e eu no camarote Na boca mais linda vira ginogore Falei, e aí? Tá afim de beijar, mais doido que eu Respondeu, só se for agora Tô aqui em Barretes agora Com contato errado, sem ele me seguir de volta Vai Barretes ouro, dois copos, um beijo Não dá, não deixa o perfume na fronha branca Eu tô ligando, meia dois, meia dois não chama Oh, saudade Dois copos, um beijo, um pão na nuca Eu já caí na cama Minha mão vazou, deixa o perfume na fronha branca Eu tô ligando, meia dois, meia dois não chama Oh, saudade Na morena de Goiânia Que delícia ouvir vocês cantando isso aqui em Barretes Barretes, agora eu quero ouvir Cês já sabem, caramba Essa música explodiu no Brasil inteiro Agora explodir em Barretes é diferente Eu quero ouvir vocês, tá? Cês vão cantar? Só vocês, vai Dois copos, um beijo, mão na nuca Não, peraí, 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 então peraí Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Geral, geral Pra um lado, pro outro Pra um lado e só vocês, vai Dois copos, um beijo Eu tô ligando De quem? Da Lorena de Goiânia Tá bonita aqui, pra todo mundo E tomar as cachaça lá no trio Com o Michel Delon Essa daqui todo mundo sabe Mandar um beijo especial pra Rayana e Rafaela Um beijo pra nossas parceiras aí Mandar um beijo especial Na work show, Felipe Rafaela e Rafaela Muito obrigado, Rafaela Muito obrigado, Rafaela E esse garçom não me ajuda Da se muito obrigado, Rafaela e Rafaela E esse garçom não me ajuda Já vi como eu disse Espere aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou oficial Me pego dobrado vendo um modão A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando das vezes fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor se lhe enganou Seria o quê? Alô, Barreto? E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta Garçom, troco o DVD Que a sua banda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E aí você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% em baia tudo aumenta A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando das vezes fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação Agora eu quero ver o geral Da palma da mão Jê, 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 Jê Garçom, troco o DVD Que a sua banda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta Garçom, troco o DVD Que a sua banda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Garçom, troco o DVD E ponho Maiara e Maraíza Umas mil vezes Aqui em Barreto Muito obrigada, meu Deus Muito obrigada, aparelhos Muito obrigada, São Paulo e Pedro Cada dor me cai na ponta E aí você me levanta E o coração não aguenta E os deus puxando em Barreto prometa Muito obrigada Barreto